Ok, o garoto tá limpo, zero de álcool não saindo. É, o documento tá em dia, nada de álcool, nada de droga. Qual é o seu problema, hein, rapaz? Nada, eu acho que a minha pressão cai um pouco só. Você tá bem pra dirigir? Tô, tô melhor já. Ok, então tá liberado. Pode ir, garoto. Você ainda tá nervoso, né? Tá suando frio. Você não quer dar uma passada em algum lugar pra relaxar antes de ir pra casa, não? Vai daí. Vamos, precisa de... Praça, dizia. Tá mandando mensagem pra quem? Pro meu pai, dizendo que tá tudo bem. Melhor que ligar, né? Mãe ou Thomas, tipo... Mandei. Teu pai pega muito pesado contigo? Ah, ele fica meio preocupado. Também porque eu me meto em muita roubada. Mas e você? Tá melhor? Agora tô. Eu dei uma surtada quando vi aqueles policiais. Eu vi. Por que assustada? Obrigado por ter me ajudado a segurar a onda. Imagina. Mas o que foi aquilo, hein? Você dorme de pânico? Você lembra que eu te falei que eu tinha vivido umas coisas meio sinistras antes de vir pra cá? Lembra. Tem a ver com isso. Você quer conversar sobre isso? Olha, eu não quero te pressionar, não, mas... se você achar que é juro. Que preso numa dessas, sabia? Preso numa blitz? Mais ou menos. Agora sim você ficou assustada, né? Não. Não fiquei bolada, nem assustada, não. Só fiquei surpresa. Mas vem cá, o que aconteceu, hein? Você tinha bebido? Não. Foi um lance bem mais sinistro. Mas eu juro, eu era inocente. Armaram pra cima de mim. E eu me dei mal. Fiquei três meses preso. Três meses? Vou te dizer, Lia, não tem nada pior que ser preso que ser inocente. Ninguém acredita em você. Não dá pra fazer nada. É, deve ser uma barra mesmo. Mas não cheguei pra um presídio. Fiquei numa delegacia, aguardando o julgamento. Menos mal, né? Foi um inferno, do mesmo jeito. Foi quando eu comecei a escrever. Sabe? Foi um jeito que eu encontrei pra não enlouquecer. Quando eu escrevia, como se não existisse guarda, sela. Podia sair dali. Podia fugir. Mesmo que fosse só na minha imaginação, né? E o que você escrevia? Ele de trás das grades. Olhou mais uma vez. Perde sua liberdade. Por algo que não fez. O que foi? Ficou bolada? Não. Não, só tô pensando como esse poema dava um bom rock'n'roll. Sério mesmo? Ele de trás das grades. Olhou mais uma vez. Perde sua liberdade. Por algo que não fez. Cara, que maneiro. É, se eu tivesse com medo de estar aqui, ia ser bem melhor, né? Mas... Pra mim já tá ótimo. Não, Vitor. Por favor, não. Desculpa, desculpa. Não, não precisa desculpar. É que eu acabei de terminar um namoro. E foi uma grande decepção, entende? Eu realmente me machuquei muito. Não é nada pessoal, mas eu... Eu acho que eu não quero me envolver numa história nova pelos próximos... Mil anos, talvez. Claro, claro. Mas mil anos não é tempo demais, não? Você entendeu. Claro, entendi. Olha, se você quiser conversar, na boa, sem pressão, pode contar comigo. Cara, eu acho que não é nada demais. Sabe, nem se compara com o que você passou. Você não imagina a paz que me dá até aqui hoje, sabe? Ouvindo o barulho do mar, nessa imensidão. Ainda mais depois de ficar tanto tempo. É. Eu também adoro essa sensação de liberdade. Lia. Olha, eu não vou forçar a barra. Se você quiser só amizade, o mundo tá tranquilo, tá tudo bem. Que bom. E aí, vamos ficar mais um pouco? Bora. Vem cá.